No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo Vou analisar três currículos pra vocês Fica esperto, três currículos analisados no vídeo de hoje Vão ser esses três nomes aqui, ó O da Maria Albertina Vou analisar o da Luana de Santana E também o da Francimara Duval Esses três currículos sendo analisados a partir de agora Vocês vão ver os erros e acertos que eles cometeram aqui, tá bom? Então acompanha comigo, roda a vinheta pra gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, fundador do Papo Curso No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise de currículo aqui Serão três currículos analisados Fica esperto pra que você possa aprender com os erros dessas pessoas O que não deve colocar no seu currículo E que você aprenda também com os acertos delas O que é que você deve e como deve colocar no currículo, tá? Só que antes de eu entrar no conteúdo raio de um vídeo Quero dar um recado pra você especial do papocursosonline.com.br Esse site de cursos grátis aí que tá aparecendo na tela O link tá na descrição Você entra no site, se cadastra Todos os cursos são gratuitos Você vai poder escolher o que você quiser São mais de 40 opções de cursos pra você escolher Pode fazer todos se você quiser No final, você pode, no início do curso, baixar a apostila E assistir as aulas No final tem uma prova Daí você vai fazer a prova E ao final, se você passar na prova com nota 7 ou mais Você pode comprar o teu certificado Atualmente o preço certificado Ele é R$39,90 Utilizando esse cupom aí É o cupom primeira vez O certificado vai cair de R$39,90 Pra apenas R$24,95 Então aproveita lá Vai lá, se qualifica, se prepara Porque você sabe, né? Quanto mais custos no currículo você tiver Melhor é pra você conquistar grandes oportunidades Vamos pra trás do meu computador agora Onde nós vamos analisar Três currículos no vídeo de hoje Prancimara Duval Tá aí Luana e Maria Albertina As mulheres aqui dando um show hoje, né? Vamos começar pela Maria Albertina Ela começa com os dados pessoais Depois ela colocou o objetivo Procurando por uma paga Na qual eu possa desenvolver minha experiência Em busca de oportunidades em outras áreas Ela não colocou qual é a área que ela quer Tem que ser específico, tá gente? Qual é a área que você quer trabalhar na empresa? Coloca aqui Atuar na área administrativa da empresa Atuar na área de venda da empresa Tem que ser específico, tá? Depois do objetivo A gente vem pra formação acadêmica Ela inverteu aqui a ordem Eu traria a formação acadêmica pra cima E aí colocaria esse nome completo, ok Depois de formação acadêmica Vêm os cursos profissionalizantes Que ela não colocou Que ela não tem nenhum E aí Ela colocou aqui Sessão personalizada Disponibilidade pra trabalhar Habilidade de aprendizado rápido Trabalho em equipe A experiência dela foi como atendente De outubro de 2023 A dezembro de 2023 Na lanchonete Apenas aí Dois, três meses, né? De experiência Então assim O currículo dela Muito fraquinho Da Maria Albertina Tem que se preparar Muito difícil conquistar um emprego Com essas qualidades aqui Que você tem Então é importante que você se prepare Que você busque mais oportunidades Faça mais cursos Pra que você tenha um currículo atrativo Porque desse jeito que tá aqui É muito difícil você conseguir Oportunidade de trabalho Bota na cabeça, ó Um currículo com cinco cursos abaixo É um currículo muito fraco De cinco a dez cursos É um currículo mais ou menos Ele deixa de ser muito fraco Mas ele ainda é fraco De dez a quinze cursos É um currículo bom De quinze cursos acima É um currículo excelente Eu conquistei meu primeiro emprego Eu tinha dezesseis cursos No meu currículo Foi com um currículo só Que eu entreguei Demorou um dia Pra eu ser chamado Pra entrevista na empresa Porque é muito atrativo Um jovem Com dezesseis cursos Quinze cursos Claro que seja Cursos relacionados A área que você quer se candidatar Então quanto mais cursos Você puder fazer É melhor pra você E pior pro seu concorrente Tá certo? A Tayane começa aqui com Sim, só pra reforçar aqui Maria Albertina Você vai assistir o vídeo Como fazer um currículo passo a passo Link tá aqui na descrição Assiste esse vídeo Baixe o modelo de currículo Que eu recomendo lá E aí você vai E faz o currículo Da forma como eu recomendo lá Tá bom? E não esquecendo De fazer curso Pra colocar no currículo Luana de Santana Tem 20 anos de idade Colocou um perfil aqui Profissional Eu tiraria isso Colocou um resumo Profissional Também tiraria isso Educação Ela colocou Ensino médio completo Cursos e certificações Colocou gestão de negócio Sistema comerciais E só Dois cursos aí Eu melhoraria Esse currículo Deixaria mais atrativo Com mais cursos Use gente E abusem Do site do Papo Cursos Online Eu tô falando do site do Papo Cursos Online Porque eu conheço A metodologia Mas se você pode usar Qualquer outro tipo de curso Online Que você fizer Pode fazer Se você aprender de fato E quanto mais cursos você tiver Melhor pra você Porque deixa um currículo Mais extenso Na parte dos cursos Que dá um up É muito bom Habilidades Colocou aqui empatia Capacidade persuasiva Adaptabilidade Habilidade de comunicação E adicional disponível Para trabalhar Os sábados e feriados Currículo muito fraquinho Também da Luana É um currículo Se eu fosse escolher entre dois Seria um currículo melhor Do que o da O da Maria Albertina Porém precisa de reestruturação Precisa também de mais cursos Na área Para deixar um currículo Muito top Beleza Recomendação para a Luana Assistir o vídeo Como fazer um currículo Passo a passo Baixar o modelo de currículo Que eu recomendo Transferir com seus dados Para o modelo E aumentar a quantidade de cursos Na parte de qualificações profissionais Isso é fundamental para você Tá certo? Para que você consiga As melhores oportunidades A curto prazo Transimara Duval Ela quer trabalhar Como operador de caixa O objetivo dela está aqui Ela colocou um currículo Com duas colunas Que eu não gosto Desse tipo de currículo Só de cima para baixo Desse estilo aqui De cima para baixo Mas claro Com a estrutura correta Esse aqui não é legal Não recomendo Colocou aqui Idioma português nativo Se ela certamente Nasceu no Brasil Ela fala português Não precisa colocar Só se fosse falar inglês fluente Colocou experiências aqui Atendimento ao cliente Vendedor Oratória Operador de caixa Ensino médio completo Currículo também Da Transimara Muito foquinho Recomendação Fazer os cursos Fazer mais cursos Gente É muito sério Isso que eu estou falando Para vocês aqui Se vocês quiserem Pegar as melhores oportunidades Vocês têm que ser Preparados Não adianta Tem que ter qualificações Tem que ter curso na área Quanto mais cursos Vocês tiverem Mais fácil será Para vocês Conquistar as melhores oportunidades Então não percam Tempo Se preparem Tá bom Se preparem Recomendação Francimar Assistir o vídeo Como fazer um currículo Passo a passo Link está aqui na descrição Baixe o modelo de currículo Recomendo lá E faça naquela estrutura Tá certo E lembre-se Faça cursos Foque em cursos profissionalizantes Deixar o currículo Cada vez melhor 10, 11, 12, 13, 15 cursos Já é um currículo muito legal Para você começar a deixar nas empresas Fechou? Vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho